A senhora que vocês estão a ver aí, chama-se Kim Smith, estava na lista de espera para a doação de mãos e braços. Acontece que uma mulher doou mãos e braços para a senhora Kim e ela rejeitou a doação por ser uma mulher da pele negra. Ela é uma mulher branca e diz que não pode ter braços de uma mulher negra. Não tem nada a ver com o racismo, mas sim com a estética. O que você acha dessa decisão? Comente aí a tua posição. Você aceitaria ou não? Obrigado.